Gravando pra vocês a casa estilo, círculo XVIII, de 2023, já o Natal, uma roma, olha, as garrafinhas, metálicas, uns copos, dose de brilho, um pontém, alegria, little switch, others, Mickey, Minnie, e esses splashes, o que é outro? Avengers, Spider-Man, o que é outro? Vamos lá, vamos lá. É isso gente, um grande beijo e tudo com Deus.